Bem, eu tenho um presente lindo aqui para vocês aqui, espera um pouquinho, é só eu vamos fazer um sorteio. Bem, é, vem cá, Ingrid, por favor, vem cá. É um relógio lindo, maravilhoso, da Kebua, um lindo relógio pulso, da Kebua Ket. Nós vamos fazer o seguinte, agora só um pouquinho, nós temos aqui, vai aparecer na tela aqui, numeração de 1 a 100, e eu percebo no crachado vocês, vocês têm ali no finalzinho, a numeração, tá, a mais próxima de 100, de 1 a 100, tá bom? Consegue colocar para mim lá, por favor? Vamos lá. Então, observe então o seu crachá, por favor, vamos lá. Manda para lá, vamos lá. Sobe um pouquinho. 66, finalzinho do crachá 66, te bebe cá. O relógio é seu. Bom, mais um, senão vale aproximado, tá bom? Mais um número, por favor. No finalzinho, no cracházinho, dá uma dinha, vê se o senhor tem ali a numeração, ok? Vamos lá. Se não tiver, vale o mais próximo daí, perfeito? Número, agora, 38. 38, se não tiver aqui, vamos o mais próximo para cima, tá bom? 39, já falei, vamos lá. Para cima, quem que é o mais próximo aqui? 35. Tem algum mais próximo ou não? Se tiver lá. Os dois últimos números. Qual é o seu número? Oi? 31. 31? 26? 91. O 31 leva então. O mais próximo daí. Obrigado. Já venho aqui para se tirar uma foto com você, tá bom? Tchau. Tchau.